E aí galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Luan Mplay, e galera, hoje eu vim conversar com vocês sobre o final de The Last of Us parte 2, cara. O jogo todo, o jogo todo trabalha em cima de vingança, o jogo inteiro faz o ódio, a raiva da Ellie vim pra gente, a gente abraça esse sentimento e a gente vai em busca da vingança. Mano, o Joel morre como um nada. O Joel morre como um nada. O ex-namorado da Dina morreu feito um lixo. Os personagens nesse jogo morrem de forma gratuita. O Joel poderia ter morrido por um sacrifício, poderia ter, sei lá, mano. No primeiro jogo, o Joel é um cara rancoroso, é um cara que não confia em ninguém, é um cara que negou carona pra uma família que tava precisando porque o cara não confia em ninguém. Aí você me bota o segundo jogo, ele encontra uma personagem que ele não sabe quem é, que tá armada, e ele salva e vai embora com ela, e a mina fala, ó, tem um lugar ali que eu moro ali, vamos lá. E ele vai. Ele, no primeiro jogo, falou pra Ellie, mano, não confia em ninguém, não fala seu nome pra ninguém, não fala sua imunidade pra ninguém, você não pode confiar em ninguém. E na primeira oportunidade de falar o nome dele, ele falou, pra um monte de gente armada, que ele não sabe quem é, olha gente, eu sou o Joel, burro. A porra do jogo me põe uma personagem horrível, que é a Abel, horrível. A primeira metade do jogo com a Ellie é magnífica, apesar dessas mortes, é magnífica. A cena da Ellie tocando o violão é uma das coisas mais bonitas que eu já vi no videogame, linda. Quando a gente começa a jogar com a Abel, o jogo decai. O jogo decai de uma forma inacreditável, cara. Tem partes com a Abel que é legal, é bonitinho, mas é uma personagem que não dá vontade de jogar. Eu não sei você que tá me ouvindo, não dá vontade de jogar com a Abel. O jogo perde o tranco muito rápido. A gente entende a motivação da Abel, a gente sabe que o Joel matou o pai dela. Porque o pai dela pegou uma peça cirúrgica e apontou pro Joel. No The Last 1, você tem que matar aquele cara só. Os outros carinhas lá da cirurgia, você não precisa matar se você não quiser. Ou seja, o cara não tava deixando o Joel levar a mulher. Pegou o bagulho, apontou pro Joel e morreu. O Joel não matou de graça. Morreu. E a gente entende que isso é triste. A gente passou pelo passado da Abel. Viu que foi algo muito, muito, muito triste. Beleza. Show de bola. Mas isso não tira a raiva que o jogo pôs na gente. Não tira toda a carga que o jogo pôs na gente. O The Last of Us Part 2 Deixou a Ellie como vilã. Eu não sei se você percebeu. Mas no The Last of Us Part 2, a Ellie é vilã. Mostra todo o lado ruim da Ellie. Em contraponto, mostra a Abel se tornando uma pessoa melhor. Pra tentar explicar esse final. Pra tentar justificar esse final. A Abel derrota a gente várias vezes. Provando pra gente que não somos nada. Que a Ellie não é nada. Deixou a Ellie toda estourada na calçada. Braços quebrados. Boca torta. Cuspindo sangue. Show de bola. A Ellie esquece isso tudo. Esquece. Vai viver uma vida pacata. Com a Dina. E com o bebê dela. Lindo. Lindo. Se o jogo terminasse ali. Tá bom. Eu aceitava. Tá bom. Ela tá feliz. Ela tá com a mina que ela gosta. Ela tá com o filhinho dela. Porra. Incrível. Incrível. Tá bom. Show. Muito bonitinho. Até a gente vê a Ellie surtando. Tendo visões. E mais uma vez o jogo põe o tio Tommy lá. Que a gente achava que tinha morrido. E o Tommy cobrando a vingança. Cobrando o que o jogo... O ideal do jogo. Olha. A Abel tá aqui. Vamos. E a gente entende o porquê a Ellie recua. Ela humilhou a gente. Então a gente entende o porquê a Ellie recuou. E a gente teve que olhar a cara de decepção do tio Tommy. Até que a Ellie... Acorda. E fala. Não, mano. Tem que dar um fim nisso. Tem que dar um fim nisso. Ali eu vi que a Ellie tava pronta pra morrer, cara. Ali eu vi que ela não tinha mais nada a perder. Porque a Dina falou. Se você meter o pé... Acabou. E ela vai. Em busca da vingança. Aí pá. A mulher lá foi sequestrada. A gente foi lá. Achou ela. Pá. Chegou a hora da batalha final, cara. A batalha final, mano. Foi maravilhosamente bem feita. O cenário perfeito. Digno de uma luta. Porra, daria estancante. Chaco, chaco. Porra, moleque. Caraca, vários cortes. Soco firme. O jogo tenta passar. Que quando você busca a vingança, as coisas pioram. Você perde pessoas. A sua vida fica ruim. Que o perdão é necessário. O perdão é necessário. Pra sua vida melhorar. Então, no momento que a gente tá se vingando. No momento que a gente... É só bater, cara. É só... Mais um pouco. Aí ele lembra do Joel. E tudo que a gente fez no jogo. Foi em vão. Todas as pessoas que morreram foi em vão. Aí ele não tinha mais nada o que perder, mano. A Abel tirou tudo dela. Que era o Joel. Tudo. Aí você pode falar... Porra, mas a Joel tirou tudo da... Foda-se. Você entende que... A história da Abel não convence, cara. Mesmo jogando 10 horas com aquela mulher. Ficou chato. Não convenceu. Não tirou... A raiva de mim, cara. Não convenceu. Eu acho que... Devia ter a opção... De você escolher. Se vingar ou não. Porque a Ellie perdoa. A Ellie... Não faz nada. Perdoa. Aí você fala... Alô, mas era o certo a se fazer. Ela tinha que perdoar. O jogo... Passa a mensagem que o perdão é algo necessário. A Ellie perdoou. E o que aconteceu? A Ellie perdeu o Tommy. Porque não fala mais com ela. A Ellie perdeu o Joel. Porque ele morreu. A Ellie perdeu a Gina. Porque foi buscar a droga da vingança. A Ellie perdeu o filho. A Ellie não consegue mais... Tocar violão. Que era... A única lembrança que fazia ela... Sabe? Ficar bem. O final do jogo foi... Tudo o que você passou foi em vão. A gente termina o jogo... Sozinho. Sem ninguém. Sem ninguém. Por que, Nauridog? E aquele sentimento de raiva lá do início... De 27 horas atrás... E aí? E aí? É isso, galera. Eu fiquei decepcionado... Porque eu queria vingança. Eu queria que a Ellie... Olhasse e falasse... Essa é pelo Joel. E só. Lua, mas ela continuaria sem nada e sem ninguém. Mas o peso que ela ia ter nas costas ia ir embora. Enfim. Essa é a minha opinião. E aí? Essa é a minha opinião. E aí? Amém.